E hoje nós vamos receber aqui o professor Alisson, que vai tratar de política e formas literárias, e na sequência a professora Lília Schwartz, que vai falar sobre Lima, Barreto e autoritarismo brasileiro. Em relação à professora Lília, um esclarecimento inicial, ela não está aqui ainda presente, porque ela vem de um congresso na França, pegou o voo ontem à noite, no horário francês, naturalmente, o fuso horário, deve ter chegado, se tudo correr bem, não tiver uma greve da E-France, não tiver o gilet jane, não tiver a greve de táxi, se tudo correr bem, ela deve ter chegado no aeroporto já, porque o voo chega por volta de seis horas, e de lá, então, ela virá diretamente para cá para proferir essa palestra. Isso é uma coisa que nunca ocorre, porque, veja, há alguém também aqui do meu lado, que uma vez, também vindo da França, estava lá no aeroporto, esperando a sua mala para descansar em casa, quando foi, então, colhido por um telefonema do Luiz Manuel, dizendo, olha, o professor que ia dar a palestra teve um problema grave, o professor Franklin, da Universidade de São Paulo, Lamentavelmente, perdeu a esposa, justamente na véspera da palestra. E este homem ainda teve a enorme consideração de nos ligar e dizer, olha, infelizmente, não vou poder comparecer. Diante disso, o Luiz Manuel, então, colheu de surpresa o Alisson, lá na esteira, e o professor Alisson, naquela mesma noite, aqui esteve para proferir a palestra e dar continuidade ao curso. Então, diante dessas situações que eu narrei aqui rapidamente, o que a gente pode dizer? Há um momento em que as palavras não são suficientes para descrever a gratidão que a gente tem em relação a esses professores, de grande estatura intelectual, obviamente, amplamente reconhecido, mas não é só disso que se trata, é muito mais do que isso. São figuras humanas extraordinárias que têm essa generosidade, esse artigo tão raro, generosidade de repartir conosco essas reflexões tão importantes para a nossa vida, a nossa vida pessoal e a nossa vida social. Então, há momentos que tudo que se possa dizer ainda será insuficiente em termos de reconhecimento e de agradecimento para essas pessoas. E eu me vejo nessa situação, eu não sei mais o que dizer. Do meu lado está aqui um dos maiores pensadores do direito brasileiro, se não o maior para mim, seguramente o maior. Mas, independentemente disso, alia-se a essa estatura intelectual reconhecida. É uma generosidade, um caráter, uma ética que faz falta ao mundo, faz falta realmente. Então, espero que nós possamos ser profundamente gratos e reconhecer isso. Eu e o Luiz Manuel somos, mas mais do que isso, a escola precisa ser grata, precisa reconhecer a estatura ética e da generosidade desses professores. Então, hoje, nós vamos reunir o professor Alisson e a professora Lília. Em relação a ela, se tudo correu bem, eu espero que sim. O professor Alisson, já apresentei também inúmeras vezes, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor e livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, e autor de várias obras escritas, como Filosofia do Direito, Estado e Forma Política, e tantas outras que vocês, naturalmente, já conhecem. Então, com essas singelas palavras, eu apresento o professor Alisson e dou a ele a palavra para nos brindar com as reflexões de hoje. Muito bom dia a todas e todos. É uma alegria voltar aqui à Escola Paulista da Magistratura, encontrando as senhoras e os senhores, encontrando a tantas e tantos, e, em especial, aos coordenadores e organizadores deste curso. Doutor Paulo Magalhães, a quem eu devoto uma admiração profunda, e digo, como todas as vezes digo, que é um modelo de desembargador e magistrado ímpar de nosso povo, de nosso tempo. Doutor Ismanuel, querido amigo, e também a quem eu faço as mesmas palavras, um modelo de magistrado como não há, raríssimos, como há raríssimos no nosso tempo. E eu quero dizer aqui, nesta manhã, que o doutor Paulo e o doutor Luiz Manuel estão efetivamente construindo uma história aqui nos cursos da EPM. Eu tenho a honra e a alegria de já há alguns anos estar aqui desenvolvendo reflexões com as senhoras e com os senhores. E eu posso dizer que este curso de hoje, este curso sobre a relação entre direito e literatura, ele representa um marco. É de tal grau sofisticado o que vem desenvolvendo este trabalho, do doutor Paulo e do doutor Luiz Manuel, que nós já nos permitimos, com este trabalho, ter um acúmulo de conhecimento tamanho, a ponto de chegarmos a um curso de tal sofisticação, que não é só apenas aquele de ensinar questões, eu diria objetivas, fundamentais, do pensamento jurídico. Mas já se encontra este tipo de articulação de pensamento nos desdobramentos. E é muito rico, muito sofisticado, quando já se consegue ter uma base de pensamento jurídico para chegar àquilo que é a abordagem com outros campos do conhecimento. Efetivamente, temos aqui já uma espécie de riqueza, uma espécie de erudição, que só pode haver porque há uma base teórica muito bem assentada. Então, doutor Paulo e do doutor Luiz Manuel, eu fico imaginando quais serão os cursos do futuro, dado que estes aqui já se revelam bastante originais e bastante ricos nesse nível da erudição presente. Senhoras e senhores, eu quero, na ocasião de hoje, falar sobre política e formas literárias. E eu quero desenvolver aqui uma reflexão a respeito do papel daquilo que nós chamamos de literatura no contexto da própria sociabilidade presente. Existem dois modos de lidarmos com o fenômeno literário naquilo que diz respeito ao seu problema político, social, histórico, cultural. Um desses modelos é o modelo empírico, é tomar a obra por dentro como sendo o mote, o motivo da própria reflexão teórica. Então, boa parte da ciência literária, ou das ciências que envolvem a análise literária, assim o fazem quando tomam o autor, a obra, a peça, o poema, o romance, o conto, a novela, o que quer que seja, para o seu desenvolvimento de ideias. A outra abordagem é essa que eu farei aqui na manhã de hoje, é aquela que diz respeito à própria compreensão de uma teoria geral da literatura no que tange à sociedade. E, portanto, aqui dá-se o entrecruzamento de uma filosofia a respeito da própria literatura e da sociedade, também uma analítica crítica do que vem a ser a literatura em um tipo de sociedade como a nossa. E daí, então, a obra literária, ou, dizendo no plural, as obras literárias, elas nos servem de base, de elemento material, a partir do qual se levanta uma teoria, dado que a teoria não surge de outro lugar, a não ser da realidade já posta, mas as obras literárias não só servem de esteio para uma reflexão, elas são efetivamente um índice, elas são um termômetro daquilo que é um movimento geral da sociedade. Eu quero aqui, nesta manhã de hoje, iniciar esta reflexão a respeito da literatura e sua imbricação com a política, dizendo que mais importante do que pensarmos a obra por dentro dela mesma é pensarmos a obra na sua contextualização social, dado que existe uma relação umbilical entre a obra e a história, entre a literatura e a sociedade. Esta possibilidade de pensar a literatura no plano da política é talvez extremamente relevante na medida em que nós conseguimos, mediante a arte, mediante a manifestação estética, no caso aqui da manhã de hoje, o trabalho é com a literatura, mas, via de regra, a estética revela potencialidades, contradições, limites, revela, inclusive, anunciações de desejos sociais que, muitas vezes, não são manifestados mediante a linguagem científica ou política corrente, ordinária. O que eu quero dizer é que, se nós tomarmos o contexto de uma sociedade como a nossa e, se eu perguntasse aqui, não farei, obviamente, mas, se eu perguntasse o que as pessoas pensam sobre a política, o constrangimento disso seria imenso, porque eu já sei que metade pensa X e metade pensa Y. E só não sei qual é a metade. Mas, observem o que estou falando aqui, o constrangimento de dizer, de narrar cientificamente, não só cientificamente, mas conforme o nível de racionalidade que cada qual possa ter. A dificuldade em dizer sobre a política é tamanha, porque falar sobre a política é ganhar uma multidão de inimigos. Em qualquer momento, não é só nos dias de hoje, por qualquer circunstância. inclusive, não só a grande política, eu posso até imaginar a pequena política, enfim, o que pensa a respeito do seu colega, o que pensa a respeito do local onde trabalha, do tribunal, do ambiente, do prédio, do fórum. Vejam, é difícil dizermos como isto. Hoje, é uma sexta-feira, ontem, o partido que governa o país se matou, enfim, em 500 pedaços, enfim, e sabemos que as pessoas pensam uma da outra no dia da briga entre todos eles. É difícil narrarmos efetivamente o que pensam as pessoas umas das outras e o que pensam sobre a política. Observem como a arte é distinta, observem como a arte é diferente. A arte, efetivamente, permite que nós tenhamos uma modalidade de anunciação acerca da sociabilidade altamente distinta, plena em relação àquela que seria a anunciação técnica, àquela que seria a anunciação racional acerca das coisas. O que estou dizendo nesse sentido? As pessoas poderiam imaginar o seguinte, mediante a narrativa, mediante a obra literária, mediante o poema, nossos sonhos se soltam. Então, as pessoas dizem, concordo com o Fernando Pessoa que tal coisa se dá assim. Então, com isto, os vestígios, para usar aqui uma palavra do velho filósofo Eronce Bloch, os vestígios, os traços de quem somos nós, do que queremos, do que pensamos, saem mais fácil. Eles se revelam de modo melhor. Efetivamente, as pessoas têm a capacidade de deslindar horizontes mediante a literatura que, eventualmente, não tem naquilo que diz respeito à própria política. Também tirarei daqui um certo peso a mais que eu pudesse dar à literatura em relação à própria ciência do que tranje a sociedade. É óbvio que a literatura permite aqui uma asa mais aberta. As pessoas, efetivamente, brigariam menos se a discussão fosse Fernando Pessoa ou Camões, embora uma discussão bizantina, mas se fosse nesses termos. essa de Queiroz ou Machado de Assis, para torná-la mais plausível, é óbvio que alguém poderia ter mais liberdade de discussão se a possibilidade de fala fosse um contraste entre essa e Machado. Só que, ao mesmo tempo, estou fazendo um louvor da literatura. Ela permitiria extrair mais energias, mais posicionamentos, mais liberdade, inclusive mais capacidade de vislumbrar o futuro que propriamente a ciência que entenderia a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, agora eu farei uma crítica à estética enquanto representação do político. Ao mesmo tempo, senhoras e senhores, a literatura, exatamente pela sua asa aberta, voa muitas vezes sem aquilo que fosse a determinação concreta. E exatamente aquilo que pode quase ser uma concórdia universal, virtualmente, ou muito dificilmente, uma pessoa ilustrada teria, aqui no nosso caso brasileiro, quase ninguém teria a capacidade de dizer que Machado de Assis não é grande, imenso, ou até o maior. É virtualmente impossível isso. E esta unanimidade ou quase unanimidade não nos dá a condição de fazer aqui o estabelecimento do contraste necessário para os padrões de compreensão crítica da própria sociedade. Então, eu estou louvando a literatura e, ao mesmo tempo, dando uma espécie de pedrada na sua testa aquilo que permite efetivamente o voo mais alto também não permite uma descida total para o nível de cientificidade social, como permite em outros momentos a ciência social, as ciências sociais, a antropologia, a polia, a ciência política, a história, a filosofia e tantas outras, a psicanálise e tantas outras ciências que sustentam, inclusive, a própria compreensão da literatura. Efetivamente, a literatura é uma espécie de coração pulsante deste manifesto desta narrativa de que o mundo se põe como tal, é preciso compreendê-lo, interpretá-lo, é preciso sonhar a partir dele próprio. Há, portanto, na literatura, uma questão política, ela é atravessada efetivamente por questões políticas, ela perpassa este plano da sociabilidade. Eu quero, na manhã de hoje, propor aqui às senhoras e aos senhores uma ferramenta intelectual para pensar a politicidade literária ou a literatura enquanto relação política nas nossas sociabilidades. Eu quero propor um caminho que trabalhará com três frentes. São três eixos que quero aqui propor na relação entre política e forma literária, e formas literárias no plural. O primeiro deles eu quero afastar, o primeiro deles é um eixo de afastamento, eu quero afastar a ideia da literatura e das formas literárias como plena vontade ou como pleno arbítrio daquele que produz a obra literária e no limite também daquele que consome a obra literária. eu quero tirar da frente a ideia do gênio na própria construção literária. E depois quero construir dois caminhos para esta relação teórica entre política e formas literárias. A primeira questão que quero aqui dizer a todos e todas é pelo negativo. As formas literárias não são resultado apenas do gênio literário. Isto aqui é uma questão relativamente pacífica para nós nos termos contemporâneos, mas por muito tempo não foi. Efetivamente, houve um louvor histórico não só na literatura, mas na estética de modo geral, de uma construção da arte enquanto obra do gênio. Nunca houve alguém na pintura como Leonardo da Vinci, nunca houve alguém na escultura como Michelangelo. O gênio chegou e efetivamente abriu um passo para além daquilo que os mortais tradicionais o faziam. Mortais maravilhosos de um Botticelli e tantos outros antes deles e depois deles, mas nunca houve dois como estes. Então, a arte seria a obra do gênio. Que a arte fosse obra do gênio, algumas pessoas poderiam considerar, vendo empiricamente a própria obra de arte, e essas pessoas poderiam comparar obras no plural e dizer, tal qual este aqui ninguém ouve, tal qual Camões ninguém ao seu tempo. Então, Camões é um gênio e por gênio fixa uma espécie de símbolo, uma espécie de paradigma do que fosse a boa obra de arte, no caso aqui de Camões da literatura, no caso de Michelangelo da escultura. Esta modalidade de compreensão de que é uma forma literária nasce pelo gênio. Seria a maneira mais simples e mais banal de refletirmos sobre por que temos formas literárias tais e quais. Esta dimensão, no entanto, eu quero afastar. Não se dá uma forma literária por mera repetição do gênio. O que eu quero dizer com isto é que o romance, a novela, o conto, o poema, eles não surgem porque alguém o fez pela primeira vez ou os fez pela primeira vez de um modo genial e então os demais copiam. Não estou aqui desmerecendo a existência da cópia na arte nem da mimesis para dizer, como o velho Aristóteles diria, esta mimetização, esta tentativa de emular, de copiar quem já tenha feito antes e tenha feito bem. Isto existe. No entanto, eu não posso dizer que o romance, o conto, a novela, a dramaturgia, eu não posso imaginar que o poema assim o sejam porque pessoas repetem isto, é uma espécie de forma que vai se decantando apenas por repetição. Não estou desmerecendo a repetição e volto a dizer, eu voltarei a ela daqui a pouco quando tratar no mérito da relação antipolítica e formas literárias. Mas o fato é que não é o gênio que inventou o poema, não é o gênio que inventou a forma romance, não é o gênio que inventou a dramaturgia. Existem relações a mais e estou fazendo isto porque estou tirando a literatura daquilo que fosse o campo da excepcionalidade. Não estou tirando uma vírgula da excepcionalidade aqui, para usar os exemplos que dei na própria literatura, dos pais fundadores das línguas, camões, cervantes ou outros mais. São, efetivamente, pessoas magníficas e posso até usar a palavra gênio num sentido que não seja esse sentido de quem surgiu fora da história. Dentro de um tempo histórico há pessoas que efetivamente têm uma tal qualidade, uma tal capacidade que outros não têm. Então, o gênio aqui não é alguma coisa que saiu de um coelho que saiu da cartola. É algo muito específico historicamente, materialmente, muito materialmente posto. eu quero passar para além desse idealismo de que as formas surgem por vontade e quero colocar as formas literárias, então, no plano da historicidade. Por isso, no plano da politicidade. Por isso, a política ligada às formas literárias. A forma literária não veio do céu nem da cabeça de um bom literato. Também não da cabeça de um crítico que imaginou que deveria caber tal enredo em tantas páginas e a isso eu chamo conto. Então, não é nem da cabeça do crítico nem do cientista da literatura, nem de quem faz, nem de quem pensa como deveria ser. Existe um grau concreto, material, de onde surge esta historicidade das formas literárias. E agora eu quero propor dois caminhos e duas ferramentas para pensarmos a relação entre política e formas literárias. Não mais, estou falando aqui, falei que eram três questões, uma por negativo, duas por positivo. Por negativo, as formas literárias não surgem da vontade de um gênio. Agora, como surgem? Primeira das questões, há uma determinação histórica entre formas sociais e formas literárias. Também não seria uma novidade, eu não estou anunciando aqui algo que nunca se tenha pensado, ao menos há cento e tantos anos, uma possibilidade de compreensão teórica, crítica, profunda da relação entre história e formas literárias percebe este liame necessário que existe entre politicidade e a própria literatura. Não só um liame pelo conteúdo. O liame pelo conteúdo vem de obra a obra, autor por autor, mas uma ligação pela forma. E agora eu quero desenvolver essas questões. Alguns daqui que acompanham esta minha reflexão sabem de uma reflexão que desenvolvo no que tange a forma política. Lá no meu livro Estado e Forma Política, as formas sociais, forma do direito, que são estas formas de sociabilidade. Primeira questão, só pode haver forma literária como nós a conhecemos havendo forma social que sustente esta estruturação de forma literária. Esta é a determinação entre formas sociais e formas literárias. Quero poder explicar isto aqui, as senhoras e os senhores, de um modo bastante exemplificativo, inclusive. A tradição da modernidade no que tange a formas literárias é radicalmente distinta daquela de uma literatura anterior à própria modernidade. Quando se imagina uma literatura medieval, sua tecidura, seu modelo de narrativa, sua construção de enredo, sua estruturação de personagens é profundamente distinta daquela estruturação de enredo, personagens, formas que advêm da idade moderna e, em especial, explodem na idade contemporânea. O que estou dizendo é que o capitalismo, esta forma de organização social, este modo de produção social, por conta de específicas formas de sociabilidade, engendra também a possibilidade de narrativas literárias conforme estas formas, estou repetindo aqui voluntariamente, querendo que assim o faça, nós temos formas que estão conformadas a outras formas. A literatura, enquanto forma, está conformada à sociedade, enquanto forma. Primeira questão que eu quero aqui expor a todas e todos. Nas sociedades feudais, medievais, e lembrando que a modernidade é um tempo de transição, de 1500 a 1800, nós estamos num feudalismo em declínio, num capitalismo em ascensão. portanto, nós temos uma forma literária assentada contemporânea, século XIX até hoje, uma tradição bem canônica do que chamamos forma literária, só vem a partir do século XIX, mas é verdade que já nos séculos XIV, XV, XVI, XVII, XVII e XVIII, temos aqui já o esboço desse modelo de forma literária. Esse é o período de transição do feudalismo para o capitalismo. O feudalismo não tem uma estrutura social como temos as nossas do capitalismo. O que estou dizendo nesse sentido? Não há indivíduo que seja sujeito livre. O feudalismo não está estruturado na condição de uma subjetividade que disponha de si no domínio de sua vida. Há um senhor feudal e há servos. Antes do feudalismo, o modo de produção é escravista. Um senhor de escravo e escravizadas e escravizados. Eu não consigo estabelecer neste tipo de forma social na qual as pessoas são sujeitos e não dispõem da sua própria liberdade. Eu não consigo desenvolver estruturas, eu estou falando agora no nível estrutural mesmo, não consigo estabelecer estruturas narrativas literárias que me permitam fazer destas pessoas sem liberdade, pessoas que no plano da literatura desenvolvam uma liberdade que não tem na vida concreta. Eu até posso fazer isto porque efetivamente são pessoas, elas estão reduzidas brutalmente a uma condição de não liberdade. Isto aqui não é um dado da natureza, não são escravos por natureza, são escravizados escravizados por relações sociais. Mas o fato é que estas estruturas têm uma forma social específica que não é a nossa. A nossa capitalista começa efetivamente com pessoas sendo tiradas de feudos europeus ou então escravizados, escravizadas se libertando, no caso do Brasil, e a partir daí então nós adquirimos uma estrutura de subjetividade, uma forma social de subjetividade muito própria, que vem a ser esta forma social. As pessoas exploradoras ou exploradas, capitalistas ou trabalhadores assalariados, todas se tornam iguais perante a lei. Isto é o campo do direito. Então, em algum momento nós anunciamos que o mais pobre dos mortais e o mais rico dos homens, todos eles são iguais perante a lei. E ninguém trabalha para ninguém a não ser que queira. Isto, esta espécie de milagre jurídico, que não é um milagre, é a forma social pela qual o capitalismo se estrutura. Alguém vende trabalho a alguém porque quer, então é contrato de trabalho, não é mais servidão, não é mais escravidão. Esta estruturação de uma vida que, para ser explorada, precisa do contrato, precisa da liberdade de querer dizer se aceita ou não ser explorado por outrem. Isto, senhoras e senhores, é o pressuposto necessário, material, para que eu possa ter formas literárias nas quais o indivíduo venha à frente. Ele possa, então, dizer, este indivíduo narrado, eu, por opção pessoal, quis isto e não aquilo. Enfrentei a sorte de tal modo e não de outro modo. Optei, em face da tragédia do mundo ou da desgraça, por tal resolução e não aquela outra. Esta possibilidade de resolução, eu estou falando só aqui de possibilidade, o feudalismo não tem, o escravismo não tem, a possibilidade de querer outra resolução. Claro, eu não estou dizendo que as sociedades pré-capitalistas não tivessem dispositivos de resolução voluntários ou dispositivos de uma resolução voluntária de suas contradições políticas. Nós tivemos um Espartacus que resolveu não ser mais escravizado pelos romanos, isto é uma opção, mas o que estou dizendo é que o nível de opção dos antigos quase sempre é um nível político de resolução. Aquilo que velho Aristóteles já anunciava, as formas da virtude ao tempo dos antigos são formas políticas. Herói é quem liberta seu povo. Portanto, Espartacus não é herói de si, é herói dos escravizados. Isto gera uma narrativa e uma forma literária que corresponde a uma forma política de resolução artística. Os modernos resolvem de modo diferente. Se eu tomei aqui o Espartacus como exemplo, se eu tomei Moisés na narrativa bíblica como não herói de si, mas herói do povo hebreu que o retirou do cativeiro e o devolveu à chamada terra prometida, este herói do povo, este herói, portanto, épico, conforme uma narrativa antiga, ele vai se dissolvendo na narrativa burguesa. Para a narrativa burguesa, o que temos efetivamente é alguém que é herói de si, tal qual o burguês não é burguês porque lidera um povo, o burguês é burguês porque acumula para si. Isto aqui é a propriedade privada nos termos de como se estruturam as formas do capitalismo. Então, nós trocamos Moisés por Robinson Cruzoé. É alguém que por si, na sua ilha, vivendo por conta própria, resolveu-se. E, claro, resolveu-se aqui, no caso do Robinson Cruzoé, de modo profundamente irônico, porque tinha um sexta-feira trabalhando mudo para ele sem poder ter voz. Mas isto aqui é o trabalho assalariado sem possibilidade de fala, enquanto o burguês fala e conta sua própria narrativa. Observem, só quando surge uma forma social de subjetividade voluntária, de subjetividade que permite aqui optar por possibilidades variadas, é que também podem surgir formas literárias correspondentes. estas que são as formas do cânone moderno, a tomar, talvez, o exemplo mais paradigmático que é a do romance, e que, de uma forma inconsciente para as pessoas, de alguma maneira passa, e passa errado, mas também não tão errado, pela noção de uma certa estrutura de enredo que se desfecha ou que se estrutura e se fecha por conta de questões de amor e, portanto, romance no inconsciente do povo quase sempre é uma história de amor, e isto aqui é um erro, mas também estou dizendo é um erro, mas não totalmente erro, porque, efetivamente, dada uma certa frequência, o romance é uma história de amor, isto só é possível na modernidade. Em primeiro lugar, porque os vínculos do passado são de clãs, de grupos, de tribos, de grandes famílias. O vínculo da forma social moderna e contemporânea burguesa é da família monogâmica. isto é uma forma da sociabilidade capitalista. O velho Engels já dizia, tive a ocasião de, no ano passado, fazer o prefácio deste livro aqui da tradução português, A Origem da Família, Propriedade Privada do Estado, o capitalismo estrutura uma forma monogâmica de assentamento econômico. O núcleo material econômico é marido e mulher e filhos. Não é nem o irmão do marido, não é nem o pai do marido ou da mulher. É aquele núcleo. Este é o núcleo econômico. Quem paga as contas, quem totaliza entrada e saída é um núcleo monogâmico. Quando isto se constitui, se constitui, então, uma forma de narrativa de uma certa lógica de relação amorosa de dois. Esta forma de dois dará, então, literariamente, o enredo do romance. Só pode existir em tempos modernos. Não há antes disso. Observemos nós toda a narrativa do amor num texto como a Bíblia. Não é uma narrativa que perpassa esta centralidade ou perpassa este núcleo do qual um par orienta a lógica do mundo. Mas, no entanto, um Romero e Julieta já anuncia que assim será a opção do mundo. Opto como meus pais ou opto contra os meus pais. Esta opção de si vai revelando que o indivíduo livre igual ao outro, porque a outra também opta como ele e ele como a outra. Esta opção de indivíduos iguais, livres, só se pode dar nos tempos do capitalismo. É impossível, virtualmente, esta forma literária com tal estrutura, com tal enredo, antes do capitalismo. Então, o que eu quero dizer aqui é que existe uma determinação de formas sociais com formas literárias dentro de um tempo histórico específico, de um modo de produção específico. Alguns dirão, mas o poema é uma forma literária para além de uma determinação histórica específica, porque já ao tempo de Homero existe aqui uma narrativa na forma de poema que poderia ser a mesma quando temos, por exemplo, Camões ou quando temos um poema do Drummond. Senhoras e senhores, aquilo que estrutura a forma literária não é só esta manifestação que alguns dizem, tomando fenomenicamente um texto literário, rimou é poema. Isto já faz, pelo menos, mais de século, esta âncora não está mais conosco. Não é porque rima que é poema e tem a mesma forma. Portanto, eu não posso comparar uma narrativa como da Elida e da Odisseia a uma narrativa do Camões, nem sequer a uma narrativa de Fernando Pessoa, por exemplo. Estou dizendo aqui que o ato de rimar esta forma do poema não constitui uma generalidade ahistórica. O poema moderno tem uma forma específica também determinada a partir de formas sociais. Então, boa parte daquilo do que é a literatura pasmem para dizer aqui, trazendo Marx para o campo desta reflexão, boa parte do que é forma literária não tem história própria. Marx anunciou lá na ideologia alemã com letras garrafais o direito não tem história própria nem a religião tem história própria. E as pessoas se chocam com isto. Isto é altamente compreensível no seguinte medida não é porque pessoas inventam um Deus único monoteísta que então surge o escravismo. É porque pessoas vivem no escravismo no qual um senhor manda em escravizados que a representação do que é a criação do mundo e o poder mais alto é um Deus único. Ou seja, vem aqui da terra para o céu e não do céu para a terra. Isto que foi a inversão de Feuerbach em relação a Hegel vai dizer então Marx a religião não surgiu porque pessoas optaram por inventar o monoteísmo mas porque relações sociais concretas em algum momento geram uma unidade decisória criadora e então este Deus único é aqui possibilitado em termos de compreensão teológica contra o velho politeísmo. Também o direito não surge diria Marx porque juristas inventaram um código comercial. há uma frase de Marx central que diz o seguinte inventado o comércio inventam o direito comercial. A Malfe palavras literais de Marx na ideologia alemã primeira cidade italiana que fez comércio marítimo foi a cidade que inventou o direito marítimo e não porque lá tenham surgido pessoas muito habilidosas só no cérebro para inventar o que é a ribada forçada no direito marítimo que é talvez a única coisa que eu lembro de direito marítimo aqui no meu tempo de prova da UAB caiu isso. Bom, mais que isso não vou lembrar das questões de direito marítimo. Moro em São Paulo. O rio daqui não navega. Bom, até navega mas não é o caso. Estou dizendo aqui senhoras e senhores é que o direito marítimo foi inventado a partir de uma materialidade do comércio marítimo portanto não da cabeça do jurista. A mesma coisa com a literatura as formas literárias obviamente elas são gestadas por literatos mas elas não surgem assim dizendo criarei o romance porque a história se desenvolverá mediante um casal que enfrentará problemas conflitos antagonismos então haverá por todo o desenvolvimento do romance um problema central que levará o leitor ou a leitora a considerar que esta história é quase impossível e ao final haverá se desenvolverá o final feliz. Veja, isso aqui não é só a invenção da cabeça do literato. Claro, cada literato inventou isso na sua cabeça para escrever seu romance. Existe uma estruturação de sociabilidade que determina a possibilidade de que minha narrativa seja esta do desfecho do final feliz ou mesmo que seja o final triste não estou aqui tendo que dar já o mérito do enredo mas o final triste que demonstre a tristeza por não ter fechado conforme a vontade dele e dela esta vontade que deveria ser cumprida e quando não é cumprida o romance então tem final triste trágico e não feliz isto advém de uma forma de sociabilidade na qual as pessoas só se orientam de acordo com sua vontade até para serem exploradas porque ninguém trabalha para quem não quer esta a princípio é a anunciação do capitalismo bem esta é a determinação eu falei que eram três pontos o primeiro não se cria forma literária por vontade não é invenção do literato embora cada literato crie em cada momento sua forma literária então isto também é uma repetição mas não é ele que inventa a forma dois a determinação formas sociais determinam formas literárias três agora eu quero falar da terceira das questões a sobredeterminação das formas literárias na sua relação com as formas sociais aqui eu vou resgatar o termo do velho alto ser que dizia que há duas ordens de determinação e não uma só em qualquer fenômeno social questões são determinadas e sobredeterminadas o que vem a ser sobredeterminação não adianta só eu dizer o capitalismo gera o romance eu até poderia tomando muita distância dizer capitalismo gera romance já expliquei aqui é a atomização dos sujeitos é o indivíduo com sua vontade e portanto isso gera uma forma literária correspondente só que isto seria uma tomada de posição muito longínqua que não observa os fios os liames específicos que ligam capitalismo a romance que ligam capitalismo a conto capitalismo a novela capitalismo a poema segundo forma contemporânea agora eu quero falar da sobredeterminação este liame específico também quando se dá a estruturação de uma sociedade capitalista esta sociedade é fundamentalmente logo desde o começo também o Marx no Capital vai dizer isto uma sociedade das máquinas porque basicamente só um início de capitalismo é da exploração do trabalho tomado ele próprio enquanto força maquinal do trabalhador em algum momento com a revolução industrial o capitalismo já é nestes termos que aqui se põe um capitalismo da indústria por ser um capitalismo da indústria virtualmente é impossível que ele consiga se sustentar com uma quase totalidade de analfabetos e analfabetas é preciso ler para operar uma máquina e se é preciso ler a literatura agora estou falando do nível da sobredeterminação a literatura surge a partir de um campo que tem o capitalismo e não tem o feudalismo e não tem o escravismo que é o campo de quem habita a cidade é o campo urbano o burguês inclusive originalmente é quem está no burgo este espaço de quem habita a cidade é um espaço de leitores portanto a literatura agora no nível de sobredeterminação não estou falando mais qual a forma sujeito que corresponde a forma literária a forma literária do sujeito em vontade agora é em outro campo pessoas leem inclusive para serem exploradas e vejam o maquinário jurídico nós temos aqui um maquinário inteiro que nos faz ler obras para passar em um concurso que não são de altíssima literatura são de péssima literatura inclusive abrem chavinha flechinha ou algo assim e precisamos disto para que? para operar um maquinário para dar o capital na mão de 0,1% da população e segregar 99,5% da população isso é o direito basicamente mas para isso a gente precisa ler a gente poderia inclusive dizer onde estiver o rico estarei ao seu lado julgando não basta isso eu preciso fazer desenvolvimento argumentativo então preciso de um certo letramento data máxima vênia e coisas que identificam letramento jurídico e outros cacuetes mais que são típicos da nossa da nossa linguagem bem estou falando com isto que efetivamente se cria um espaço de leitura este espaço de leitura agora no nível da sobredeterminação também está relacionado a este campo político econômico social que é este espaço do poder ler a partir do momento em que surge a burguesia de modo específico já não mais só a aristocracia a partir do momento que surge uma classe média leitora algumas classes trabalhadoras que também leem ainda que seja um manual ainda que seja o livro de direito civil e os senhores estão entendendo que estou comparando o manual de direito civil ao manual de manutenção da televisão ainda que sejam coisas como tais as pessoas leem e por causa disso as formas literárias não só surgem a partir do momento em que o sujeito é o sujeito da narrativa só pode surgir por determinação mas por sobredeterminação o sujeito é o sujeito da narrativa e o enredo e o desenlace surgem também com condições como o tempo de disponibilidade que tem esta pessoa para ler o recurso cultural de sua formação para poder ler e eu dou aqui o exemplo do recurso cultural e do tempo para as classes burguesas o tempo da narrativa é um tempo estendido para o trabalhador é um tempo menor de tal sorte que o grande romance é agora estou falando de forma literária é aquele que pode ser acessível à classe burguesa a novela rápida é acessível ao povo quem pega o trem o ônibus o metrô lê em coisas de um tal tamanho quem tem uma bolsa CAPS NPQ não existe mais isso a partir do ano que vem não tem mais essa hipótese quem tem uma bolsa CAPS NPQ pode ler mil páginas pode em geral não ler mas poderia o que estou falando aqui senhoras e senhores é que o tamanho da forma literária corresponde a esta sobredeterminação da sociedade capitalista e da política e do modo de sociabilidade e também agora não só no tempo porque eu poderia dizer então obras pequenas são para quem tem menos tempo obras grandes são para quem tem muito tempo também não é assim só porque eu posso imaginar pequeninas obras de um tal grau de sofisticação que uma novela arrastada por não sei quantas páginas não chega ao nível de duas páginas de um poema o que estou dizendo é que também tem outro campo é a possibilidade de acesso às referências culturais linguísticas intelectivas de um próprio texto literário então começa a haver aqui para falarmos nos termos do Bourdieu da distinção social começa a haver uma alta literatura e uma baixa literatura uma forma literária alta uma forma literária baixa poema que possa ser um poema épico canônico de um país ou então baixo poema que possa ser inclusive cantado pelo povo musicado e disso fazer uma modinha observem estou efetivamente dizendo que nós começamos a fazer aqui uma determinação já um pouco mais específica uma sobredeterminação daquilo que é a forma literária o capitalismo gera a forma literária as formas literárias como conhecemos e também existem sobredeterminações como tempo acesso cultural estruturação linguística e mais senhoras e senhores também mercado editorial mercado consumidor capacidade que tem um povo de alfabetização povos mais alfabetizados menos alfabetizados acesso a esta literatura tudo isto vai conformando as formas literárias de tal sorte que há povos que tem raríssimo acesso à literatura eventualmente a forma literária é posta em termos menores há países governados por analfabetos a forma de literária de narrativa é twitter enfim isso é uma hipótese remota que eu estou dizendo enfim surgirá um dia ainda esse dia estou falando dos Estados Unidos enfim lá é 140 caracteres aqui 17 por aí 20 bom senhoras e senhores esta determinação e esta sobredeterminação mostram o vínculo estrutural entre política e formas literárias posto esse quadro eu farei duas descidas da teoria geral da relação entre formas literárias e políticas formas políticas formas sociais para questões concretas estas duas descidas são a seguinte uma delas é aquilo que se possa falar de comparação ou de situação histórica das formas literárias que isto tem a ver naquilo que estou dizendo aqui quando se pensa um caso como o do Brasil professora Lili está aqui presente é um dos grandes monumentos desta reflexão que nós desenvolvemos o caso do Brasil é um caso efetivamente no qual nós não podemos dizer que a nossa estruturação das formas literárias seja totalmente igual a das demais formas a vidas no mesmo tempo pelo mundo embora possamos dizer romance tem tal forma conto tem tal forma poema tem tal outra forma o modo pelo qual isto se estabelece numa sociedade como a brasileira é distinto cada sociedade não só o Brasil é distinto cada sociedade tem seu enraizamento quero propor que isto leve o nome isto o meu último mais recente livro que se chama crise e golpe eu trabalho com estes termos isto se chama formação social as formas se levantam a partir de formações sociais de tal sorte que nós precisamos pensar no caso do Brasil um Machado de Assis que está na nossa posição específica brasileira um Lima Barreto um Manuel Antônio de Almeida pensarmos esta literatura também pensarmos na condição de país periférico ou de região periférica do mundo mas não periférica a ponto de estar desconectada com o todo geral de uma sociabilidade capitalista geral então é ligar-se ao centro e ao mesmo tempo ter algo que é nosso esta periferia da escravidão que almeja ser liberal esta que é uma reflexão que vem de Antônio Cândido de Roberto Schwartz e todos os mais passou inclusive pelo professor Paulo Arantes quando refletiu sobre o papel desta posição da formação social revela que as formas não são apenas abstratas ideais elas advêm de formações sociais específicas então deve-se dizer inclusive qual o papel qual a estruturação como se erigem as formas sociais numa formação social como a brasileira bem diferente daquilo que seria a forma romance francesa que inclusive enfrenta as contradições francesas só que enfrenta as contradições de um povo que já fez uma revolução burguesa para quem então o liberalismo tem tal característica e para nós o liberalismo tem características totalmente diferentes o resquício da escravidão está hoje não necessariamente foi o resquício francês por lá o problema é outro por lá também tem colete amarelo mas é outra questão não é a nossa esta é uma forma de descer da relação entre formas sociais e formas literárias para um campo concreto é a distribuição geográfica histórico-geográfica existem formações sociais distintas última questão além da descida nas formações sociais distintas há uma outra descida que diz respeito aos termos médios do capitalismo no meu livro está de forma política eu desenvolvo esta noção que vem da teoria econômica contemporânea marxista de que existam termos médios dentro do capitalismo capitalismo é um termo geral cujas formas são gerais e que se assentam faz 200 anos no mundo no entanto o capitalismo tem fases e agora são os termos médios eu posso dizer de um capitalismo mercantil de um capitalismo industrial de um capitalismo de sociedades que já passaram a industrialização para falar em palavreado cientificamente apropriado eu posso dizer de um capitalismo fordista e de um capitalismo pós-fordista existe uma proposição central nesses termos que se relaciona com as formas literárias enquanto o capitalismo é mercantil ou enquanto ele é fordista nós temos formas literárias que correspondem a esta estabilidade das formas sociais capitalistas o que eu quero dizer com isto alguém será trabalhador ou trabalhadora ele será explorado por 40 anos ao final ele aposentará e então ele pescará e ao pescar então pode haver um manual de barros que vai louvar o Pantanal porque é o sonho de pesca é o sonho de final de vida de quem passou a vida vou falar aqui nos termos do direito porque sei que muitos da pateia são do direito passarei 40 anos vendo autos processuais após 40 anos verei peixes e então serei melhor porque o peixe não trai o peixe não concorre o peixe não procede como procede o mundo jurídico alguns peixes sim mas a maioria é melhor que o ser humano bem efetivamente este sonho do fordismo desse mundo industrial possibilita inclusive uma narrativa e uma forma literária é correspondente a isso observem para falar do caso brasileiro o século 20 que é um século fordista no qual se pode dizer farei isto porque quero aquilo tenho meta tenho alvo houve uma revolução socialista na União Soviética houve possibilidades de rupturas como por exemplo pequenas a do Vargas no Brasil a do Perón na Argentina a do Cárdenas e tantos mais eu consigo inclusive estabelecer com isto um romance político porque a sociedade permite um cálculo político é uma sociedade industrial de ação de classe de ação de grupo de ação política observem há 30 40 anos o mundo pós-fordista não é só Brasil é o mundo todo não permite mais uma literatura que seja esta literatura das classes em luta dos grandes grupos sociais em luta observem como é que nos últimos 40 anos pós-fordistas a literatura começa a ser agora de modo mais acentuado uma literatura de uma perspectiva individual contra um mundo distópico então a pessoa diz por lá este mundo que não entendo estas coisas que são altamente inimigas minhas e algo assim enquanto era um capitalismo fordista eu posso dizer eu e meu grupo numa fábrica então eu consigo estabelecer uma forma literária cujo enredo seja de grupo eu e meu grupo lutando fraternidade com o Uber e o RAP eu não posso estabelecer aqui uma forma literária de grupo sou eu contra o mundo cuja forma literária então é esta estrutura narrativa fragmentária esboços sussurros isto corresponde a um tempo específico dentro do capitalismo então aquela noção de termo médio do capitalismo é uma outra forma de descida quando eu falei da relação entre formas sociais formas políticas e formas literárias estou propondo aqui duas descidas uma delas é a descida de saber que cada formação social é diferente da outra as formas são as mesmas para toda a historicidade capitalista mas as formações cada um tem cada país cada povo cada região tem sua formação a outra descida não é por geografia mas é por tempo interno do capitalismo e o capitalismo contemporâneo sendo ele um capitalismo pós-fordista também gera uma literatura correspondente muitas e muitos consideram eu vou falar aqui de um enorme crítico e filósofo contemporâneo que é Anselme Iappe esse alemão barra francês barra italiano mas até muito presente aqui no Brasil Anselme Iappe diz faz 40 anos que não surge uma obra de arte como era a obra de arte clássica do capitalismo nós não temos graciliano substituído por ninguém nos dias de hoje nós não temos a clarice substituída por alguém do nível nos dias de hoje para dizer em literatura para falar inclusive também em termos de artes plásticas nós não temos alguma coisa correspondente a portinari nos dias de hoje mas é preconceito contra a instalação sim senhoras e senhores pode ser até um preconceito contra a instalação mas o método o potencial o que se extrai daí em termos inclusive de energias estéticas é bastante distinto qual é a tese do IAP quando o capitalismo não mais anuncia a sua redenção quando o capitalismo não mais anuncia a sua solução quando inclusive um governo capitalista é vou matá-los e tem vários governos capitalistas fazendo isso no mundo não é só um tem uma miríde de exemplos quando um governo diz isso eu não posso ter forma literária pujante então a falência da forma literária não é só porque o escritor faliu é porque não consigo mais ter nos dias de hoje nível narrativo que corresponda ao nível de sociabilidade que aqui tem então um graciliano até um Jorge Amado só fazem sentido no mundo no qual o enredo tem graça no caso do Jorge Amado não do graciliano mas no qual as estruturações da narrativa e suas formas possam fazer aqui algum sentido e portanto a falência do capitalismo contemporâneo é também a crise da própria forma literária e volto a dizer não porque faltem escritores ou escritores ou até leitores ou leitoras é essencialmente ou fundamentalmente porque esta crise das formas sociais é o plano da determinação que comecei por ele dizendo nesta reflexão quando entra em crise entram em crise as formas sociais entram em crise também as formas literárias é impossível resolver pela forma literária aquilo que é uma crise estrutural da sociedade senhoras e senhores minha última proposição é a de que nós podemos até voltar a reavivar as formas literárias mas isso não se faz puxando o cabelo dentro de um buraco e dizendo eu quero fazer um poema melhor do que o do Drummond ou eu quero fazer um romance melhor do que o do Graciliano não é uma auto vontade não é uma possibilidade de fazer só por conta própria para falar de novo no Marx não é o barão de Munchhausen que vai dizer saio do buraco puxando meu cabelo a possibilidade de uma narrativa e de uma forma literária outra é a possibilidade de uma forma social outra na hora que no caminho dessas contradições surgirem as energias das formas sociais outras surgem também as energias das formas narrativas e literárias outras que sejam melhores obrigado